É o canal Paulo, fala um pouquinho assim pra gente da viola a nível de Brasil Outras influências, norte, sul A viola tem linguagens próprias em cada região do Brasil A gente encontra, acho que a gente pode dizer que principalmente existe a viola de São Paulo A viola pantaneira, que tem Helena Meirelles e também o Omir Sater, que caminha mais pra esse rumo E a viola nordestina, que o Adel Marco Verde é um grande violeiro da região do Marco Verde no setor do Pernambuco E aí já tem uma outra linguagem, tem também o Fandango mais pro sul Então cada região a viola tem um sotaque próprio, tem uma técnica, uma afinação, um jeito de tocar e um jeito de fazer música também A viola mineira, que já é diferente, que eu acho, na minha opinião, o Renato Andrade talvez seja o maior representante Inclusive a afinação usada no norte de Minas é diferente da afinação da viola aqui em São Paulo Aí a partir dessa experiência, em 1977, eu comecei a enveredar pelo mundo a viola e estou nele até hoje Como você vê a aceitação da viola hoje em comparação no Brasil há 10, 20 anos atrás? Olha, pelo assim que eu tenho percebido, a aceitação está cada vez maior Eu acho que devido a alguns elementos, por exemplo, o Almir Sater ter feito as novelas como um violeiro E ele é um grande violeiro, então ele ter feito o papel de violeiro nas novelas E melhorou bastante a aceitação da viola E eu acho que uma nova safra de violeiros está aparecendo Que está trabalhando bastante a viola, criando novos rumos para a viola E vem conquistando um público mais novo, os meninos Então eu acho que a partir dessa virada, a viola está tendo uma aceitação cada vez maior O nosso programa é assistido por muitos violeiros aqui na região do Vale do Paraíba O litoral norte E qual é a receita para se tornar um bom violeiro? Bom, tem a receita que dizem que é mais fácil, que é você fazer o pacto com o diabo E tem muita gente que sabe os caminhos Eu até sei uma trilhazinha que tem que fazer E vou dizer uma coisa para vocês Até que na hora do pacto não é muito difícil quando você chama o capeta Conversa com ele, faz aquelas trocas todas Mas diz que o ruim é quando o capeta vem cobrar pelo serviço Que a pessoa se torna um grande violeiro Mas depois o capeta, quando ele vai cobrar, ele já pede um outro preço Já muda tudo, então é tudo da cabeça dele Então não é muito bom não O povo que fez não gostou muito não E a outra, o outro jeito que tem é ser estudar, né? Debruçar um instrumento, acho que viajar pelo Brasil, conhecer Encostar nos mais velhos, procurar aprender cada vez mais com as pessoas que são do mundo da viola Respeitar muito eles e ficar atrás do ensinamento dos mais velhos mesmo O Paulo, então vamos aproveitar a oportunidade O que você vai tocar para a gente? Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca